Tá nada Tem uma bruxa ali, gente Dar batata Ao menos é comida Você quer batata também? Gente, que barulho É, eu vou lá na casa da bruxa, cara Sério, eu sou curiosa Ó lá Explorar Eu acho que vai dar ruim isso aqui Nada de bom acontece com bruxas envolvidas Precisamos do bolo Eu acho que ela vai se dar muito mal Vai devagarzinho E sai correndo Pega logo Pega o bolo e pronto Tem um baú aqui E os carros passando Capossão Ai meu Deus Ai meu Deus Corre 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 Te deixou sozinha, mano Corre Só corre Corre Nossa Agora bicho Nós precisamos de ajuda Nossa Abaixa Corre Corre Sei lá, ele fugiu de mim. Ivor tá bem, com certeza. Uau! Uau! Farlands, é isso? É? Que massa! Elas sabem como fazer um bolo. Você já esteve aqui? Parece tão assustador. É bonito. Um labirinto? Ah não, gente. Vamos ter que passar no labirinto, será? Porque eu sinto que entrar nesse labirinto é um grande erro. Tem que haver outro caminho. Vamos explorar o labirinto. Eu tenho sempre que ir pelo lado mais difícil, né? Agora tá por nossa conta. Ai meu Deus. Não, eu acho que eu fiz a coisa errada. Ops. Sorry. E agora, gente? Vocês não vão me seguir? Vocês não vão me ajudar? Ai! Não é pra voltar, é pra vir pra cá. Mas ela vai sozinha, cara? Como assim? É fechado aqui? Não vai mais pra lado nenhum? Também não vai? Ué? Sério mesmo que é fechado? Meu Deus, as cigarras estão cantando insistentemente, freneticamente aqui na minha cidade. Esse episódio vai vir cheio de efeitos especiais. Aliás, defeitos especiais. Cigarra. Vizinho falando. Carros passando. Motos acelerando bem na frente da minha casa. Ah, eu entrei no lugar certo agora. Cachoeira de pedra. Isso é o mais louco que eu já vi. Os farlands podem ser perigosos, mas eles são indiscutamente fascinantes. Nós devemos continuar indo. Um esforço de pedra de pedra, né? Só nos farlands. Pessoal, parece que isso é... Nossa Senhora. É agora. É a hora do show. Subi. Bem, isso funcionou, eu acho. Sim, eu acho. Mas agora o que nós fazemos? Nós estamos separados. Vamos só ir para essa forma e encontrar um lugar onde os passos se conectam. Espero que não se perdam. Espero que eu não se perdam. Ai, gente, que beleza. Agora a gente vai ter que andar aqui, ó. Vamos ter que ir para lá. O que é isso aqui? Terreno flutuante. Aff. Aqui não dá para ir em lugar nenhum, cara. Aqui também não. Eu acho que a gente tem que ir no terreno flutuante mesmo. Terrível, mano. Olhar. É. Muito estranho. Eu só quero saber como é que a gente vai... Paredes quebradas. Como a gente vai conseguir sair daqui, meu Deus. Me ferrou. Mano, tudo que eu queria era... Putz. Tem uma pedra aqui. Não, eu estou indo para o lado errado, cara. Não é possível isso. Não é possível. Não é possível. Ai, meu Deus. Sai. O quê? Já era. Que brulho. Agora o bicho pegou de vez, hein? Meu Deus, gente. Estou preso aqui nesse negócio. Eu odeio labirintos. Olha aí. Fim do labirinto. Não sei o que eu faço, cara. Como é que eu vou resolver esse labirinto aqui, hein? Fim do labirinto. Não sei o que eu vou fazer da minha vida aqui nessa coisa. Fim do labirinto. Que eu acho que ia ter mais puzzle dessa vez. Opa, tem um negócio pra apertar aqui. Ao invés de dar uma solução Para o nosso problema Ela só fala besteira aqui Nada a ver Estou ficando desesperada já Morrendo de calor Será que agora vai? Não acredito Que esse sufoco todo Ah meu Deus Ai 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 Meu Deus Para onde eu estou indo Cara Eu estou perdida de novo Eu acho que agora Eu estou no caminho certo Será? Será? Espero que sim Opa Estou chegando Estou chegando Abismo Olhar Baú Né? No caso Vamos ver o que tem no baú O que é que vai ter que craftar agora Em gente Máquina de redstone Ferro O que é que tem que craftar? Mesa de trabalho Usar Vamos ver Vamos ver as receitas Porque realmente Eu não sei Bom É bloco de redstone No caso Vai Bloco de redstone Ok O que mais? Um bloco de redstone E slime Ok Vocês acharam Uma saída E agora Gente Ao menos Nós estamos juntos Temos que chegar Ao laboratório de Ivor De alguma forma Um abismo sem fundo E agora O que é que faz Aquela máquina Eu acho que isso aí Vai atirar Tipo um canhão É muito complicado Não pode ser tão complicado É que faz É que não pode ser tão complicado Não se é que é algo Ivor construiu Há Construiu Constra O que significa É que foi difícil Ele foi Chegada Ele estava E despeitado Se despeitando Ele 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 Ai, meu Deus. Ela não te conhecia. Como nós. Como nós podemos salvar o mundo? Minha filha, vocês estão conversando demais e não estão resolvendo o problema, cara. E eu estou ficando desesperada já, hein? O mundo depende de nós. Então, o mundo está com problema. Reunimos a ordem, ué. Bem, para começarmos, nós somos as pessoas que nos trouxeram de volta de novo. Você encontrou Eligard, eu encontrei Magnus. Nós dois jogamos um papel com Sorin. Sim, eu acho que isso é verdade. Vai, mulher. Pensa. Tudo bem, eu vou tentar mais uma vez. Eu acho que sim. Eu acho que não. Meu Deus. Usar. Vamos lá. Vamos dar receita aqui porque eu não sou boa com isso. Um pistão. E uma bola. Pistão grudento. Billy. Pistão grudento. Tá, falou. Deixa eu ver aqui. Pistão grudento. Pistão grudento. Colocar. Ai, eu nem sei se eu estou fazendo certo, gente. Agora, espero que funcione, né? Obrigada, Jesse. E obrigado por tudo que você disse antes. Isso realmente ajudou. Não tem problema. Deve ser assim. Corre! Corre! Todos para cima. Todos, se for! Rápido! E se não funcionar? Ai, eu quero ver. Vai, Jesse. Por enquanto, tudo bem. Deu certo, né? Parece. Ai, também tenho medo de voar. Deu. Absurdo e desnecessário. Vamos ver o que ele está escondendo nela. Ai, ai, nossa. Chegamos, enfim. Será que o Ivor está aí? Bom, a gente tem que olhar, né? As coisas. Procurar o livro encantado. Nada de livro. Deixa eu ver. Espero que a gente encontre esse livro logo. Soren, está aí. Vamos ver aqui. Abrir. Abrir. Stick? Sei lá. Não, duas madeirinhas. Duas madeirinhas. Eu não vou falar com o Ruben, não. Fica quietinho aí, Ruben. Achou? Desculpe. Não aprendeu nada sobre a metodologia de organização. Não aprendeu nada sobre a metodologia de organização. Só que ele não tinha se perdido naquela confundida. Ele poderia apenas nos dizer onde está o livro. Venir aqui foi a sua ideia. O que é bem? Não necessitamos. Sei lá o que que eu falei. Não entendi. Ai, cadê o Ivor, gente? Não é possível? Não é possível. Tudo bem. Eu vou continuar essa procura monotonosa monotonosa, mas eu reservo o meu direito de grumbo sobre isso. É um negócio. Trato feito. Ele vai procurar, mas ele diz que ele tem direito de reclamar. Tudo bem. Achou alguma coisa, Olivia? Olivia, alguma sorte? Não, realmente. O Ivor tem muito livro e há muito poucos de nós olhamos. Como nós terminamos todos se dividindo assim? Eu sinto que nós nos dividimos muito lento. Eu esqueço de como as coisas antigas eram. Aquela primeira noite que nós todos nos dividimos juntos, foi meio divertido. Continuando. Continuamos sendo uma equipe. Mas nós todos ainda somos uma equipe. É como as equipes funcionam. Ei, você quase disse que é um trabalho. Trabalho em equipe. Mas calmo muito e não há de nada. Bora. Tá certo. Mais livros. Onde será que pode estar esse livro encantado? Um livro encantado. Onde pode se esconder. Ei, Olivia. Eu acho que tem algum redstone aqui. Parece um circuito. Provavelmente precisamos de uma lavanca para poder. Ah, uma alavanca. Muito ruim que eu não tenho uma. Sim. Não tem lavanca. Não tem circuito funcionando. Tem sim. Dá pra fazer. Dá pra fazer uma alavanca, cara. Olha. Vamos aqui. Usar. Nós podemos fazer o stick. Agora nós podemos fazer a alavanca. A alavanca é uma pedra embaixo. E um stick em cima. Ok. Vamos lá. Uma boa antiga. Beleza. Colocar a alavanca. Como se foi feito por ela. Que foi. Beleza. Vamos ver o que esse diabo faz. Nossa, que massa é isso, hein? Uma passagem secreta. Por que você chamar uma passagem secreta em uma casa em que ninguém nunca visita? Mais como, por que você não? Não é você? As passagem secreta são legal. Boa ponto. Opa. O que é? Oh, não. Vocês estão bem? Nós estamos bem. Mas a alavanca não funcionou mais. Stay there. Vamos lá e ver o que nós podemos encontrar. Sorry, hein? Você atrapalhou tudo agora, cara. Olha o ovo do dragão. Preciso de uma alavanca de novo. Uh, locked, of course. There must be some way to open it. Agora só tem sticks. Lágrima de ghast. Pra pegar mesmo? These ghast tears. They're super hard to get. You don't know the half of it. It was our first official mission as the Order of the Stone. We fought those ghasts for hours. And these tears were our reward. Wow. Jessie, what are you doing? Uh, taking this really cool rare item. Tom, we might need it to unlock that door. Uh, very well. Just be careful with it. Hmm. See? Tem uma placa de pressão ali, gente. Locked. Uma placa de pressão ali, cara. O que eu devo fazer, hein? Vamos ver aqui. Eu tô achando que se tirar todas as coisas, a porta vai abrir, hein, galera? O que vocês acham? Eu acho que é isso aí. Hi, crazy. Ou is this a sea lantern? A lanterna do mar. Ah, a very same one that the Order built all those years ago. We were so green back then. It looks just as bright as on the day we crafted it. A sea lantern, huh? O que mais? Esse carinha aqui. Fragmento Prismarina. Eles pegaram, usaram pra construir a lanterna do mar, e esse é o que sobrou. E agora, gente... Ah, ainda tem mais uma aqui. E agora, gente... E abriu. Meu Deus. Mais um sisteminha de puzzle aqui, gente. O que a gente tem que colocar aí? No 1, 2, 3, 4, 5... Que talvez abrirá aquela porta, hein? Meu santo Cristo. E a nossa aventura continua no próximo vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários e compartilhar o vídeo nas redes sociais, ok? Um super beijo pra vocês, e até a próxima! E até a próxima!